te-snão Pico, então o que é isto? Eu estou a treinar para o casamento. Ok, mas não precisei treinar com toda a tua força. Desculpa, estou a passar de discórnos. Peço desculpa. Glória. Fui a procurá-la, ela continuou sem acreditar que não fui eu quem a entreguei. Se fosse eu, se calhar também não acreditava. Vocês deviam jogar ao verdade a consequência. A sério, remata. A sério mesmo. E quem não quisesse responder, pagava com um beijo. Hã? Kiko, eu sei que tu és um kiducho e que tu vais casar comigo, mas... tu não és obrigado. Se tu quiseres ficar com a Glória, eu arranjo outra maneira, para não ser despachada para o Brasil. A Glória é passado. Uma oportunidade perdida. Ai, que deprimente. Parece conversa de reformado. Estou mesmo reformado, se calhar. É isso que eu tenho. De ser feliz? Tens-me dado assunto. Isto é isso que tu queres? É isso que tu queres. Toma. Fica aí, detetida.